Bom dia meus amigos, estacionei o carro lá, lá no final, aqui é um hotel Aqui por trás fica a Vila de Ponta Negra Por trás Aqui em cima fica a Vila A praia fica logo aqui embaixo Praia de Ponta Negra, e daqui a gente consegue ver lá a Via Costeira, aquela região lá Aquela parte da Via Costeira Dos hotéis, centro de convenções E vamos descer daqui o Beco Pra alguns, Beco do Mijo É uma escadinha bem complicada Vamos descer aqui essa escada Vamos ver, bom dia Vamos lá até a praia Praia de Ponta Negra A galera já tá ali no No futebol, no vôlei Todo mundo aqui fazendo seus exercícios, suas ginásticas Suas caminhadas, seus passeios Hoje dia 12 de outubro, feriado Dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida também Chegamos na Na praia de Ponta Negra O voo do Gareca, naquele sentido A galera aqui, no futebol, pessoal caminhando na praia, pessoal correndo Pessoal vendendo ali o trabalho deles ali, os hippies, artesão De forma que você achar melhor Arena Frescobol, Ponta Negra Vamos lá, vamos lá no morro do Gareca Opa, valeu Carro aqui Tudo tranquilo Queria vir aqui um dia de maré baixa, mas Não encaixou hoje Mais uma vez não deu certo Não estou atento com a tábua de maré Hotel Manga Rosa Eu parei lá em cima Falando que está pagando 10, 15 reais aqui de estacionamento Então, vamos lá no morro do Gareca Muita gente vindo ali na calçada Tem alguns hotéis aqui também Bem ao lado do morro do Gareca Hotéis e pousadas O cara acabou de falar que está 15 reais aqui o estacionamento Que é feriado Sábado e domingo é 15 reais Eu acho que 10 reais dá para pagar Não está ruim não E eles compram isso porque tem gente que vem e paga O estacionamento aqui nessa parte hoje está bem mais seletivo Antes de você conseguir estacionar Hoje eles reduziram bastante aqui Vai chegar ali no morro Vai ter que Vai ter que molhar as pernas Os pés no mínimo Os pescadores aqui, ó Chegaram Aquela pesca de rede Muito peixinho pequeno Chama aquela Aquela pesca de arrasto, né Vem com a rede, vem puxando tudo Nossa lá Pazes rir Muito triste Pazes rir Pazes rir Vem com a 된a Pazes rir Fadaes rir A CIDADE NO BRASIL 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 Oita, água Mas como os caras estão colocando os guarda-sol Ali é porque a maré vai baixar, vai ter uma hora e começa a baixar Ou já está baixando Pessoal aqui no morro, muita gente vem dentro de água de coco O morro você não pode subir, está proibido Já faz alguns anos isso Mas de vez em quando aparecem uns teimosos e saem subindo o morro O morro do careca Quando a maré está baixa você consegue sair por aqui Pode passar Sem problema Quando a maré está baixa você vai aqui pela lateral Tranquilo Então quando a maré está cheia Essa parte aqui do morro Ela fica aqui, essa piscinazinha Bem natural, bem tranquila Agora a maré está começando a baixar Eu estou me baseando lá pelo pessoal que estava colocando os guarda-sol Então se eles estão colocando o guarda-sol com a maré alta Porque ela está baixando Então muita gente vem pra cá, pra esse setor O que que acontece? Quando a maré está baixa você consegue ir por aqui Você sai por aqui e você dobra Vai lá pra uma outra praia que tem Que o pessoal não frequenta muito É bom evitar Já aconteceu alguns assaltos Alguns problemas Então o pessoal evita Como também há um tempo atrás Quando eu morava aqui na vila A gente subia por aqui Tinha uma subidinha aqui na lateral E a gente ia aqui por cima Tem aqui a estradinha aqui A gente ia por aqui Passa ali na frente E a gente vai pela parte alta Quando a maré está alta Se tinha esse caminho Eu não sei se ainda tem Ou se fecharam ali Tinha tudo isso Daqui a gente vê Toda a parte da praia A extensão da praia de Ponta Negra Os guarda-sol Aqueles apartamentos Aqueles edifícios Por trás fica o conjunto Ponta Negra Esse prédio grande É o centro de convenções Aí ali já é a via costeira Quando eu passo de carro A gente só vê a parte de trás Da via costeira Parte da frente aqui Onde os hotéis ficam E você vai lá até O farol de Mãe Luísa O morro de Mãe Luísa E mais uma vez O morro de Ucareca O pessoal por diversas vezes Colocam aqui Grade Coloca tudo Mas a natureza Vem e tira Já subiu muito esse morro Inclusive de costas Vocês podem achar que é mentira Mas muita gente subia Esse morro de costas Passinho por passinho Chegava lá em cima Dá pra ir até o outro lado No outro lado Chegando na praia Pro lado direito Você já vai encontrar A parte que é da barreira do inferno Não pode passar Você pegando pelo lado esquerdo Subindo aqui Pegando o lado esquerdo Daí você faz o giro E sai aqui embaixo Então na época Que podia isso Fiz muito Fiz diversas vezes Fiz muito esse trajeto Vamos voltar agora Vamos voltar lá pra A parte da praia Vamos indo por aqui Pessoal tirando foto Eu já tirei foto De turista também Às vezes tem um casal Aí um tira foto de um Outro tira foto do outro Eu pergunto Quem é que tira foto dos dois? Tem uns que não Pode, pode Não, não, não Não, não Não, não Muita gente vindo aqui para o lado do morro. Só continua batendo aqui a água com força. Aqui era um hotel, mas ali está a área, domínio da União, proibido a ocupação. Eu não sei se tiraram o hotel daqui, mas aqui era um hotel. Eu boto a câmera assim para o lado. Quando o pessoal está chegando perto, tem muita gente que não gosta de ser filmado. O rapaz aqui está meditando, só na meditação dele aqui, com todo esse barulho, toda essa gente. Mas ele está conseguindo. E o pessoal vindo aqui. O pessoal colocando os guarda-sol. A maré vai baixar. Já está baixando. Aqui é a parte dos pescadores. Algumas escadas aí atrás. Tem muitas escadas aí para cima, ainda tem. Já tem uns bares aqui funcionando. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Aqui, ó. A jangada dos pescadores. Aqui tem mais uma subida para a vila. Sobe aqui e sai lá para a vila de Ponta Negra. Você consegue. Vamos lá para a vila de Ponta Negra. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Aquele hotel que eu já tinha mostrado para vocês. Hotel Morro do Coreca. Pessoal vindo aqui. Olha, devido às caminhadas que eu venho fazendo praticamente, vou botar assim, duas semanas. Porra, andei a pegar uma areiazinha fofa ali. E não estou me sentindo cansado. Como ficava muito ofegante antes. Lógico que também não estou 100%. Mas, melhorou muito com essas caminhadas. Aqui você é monitorado. Antes você conseguia estacionar uns quatro carros aqui. Qualquer carro vinha e parava. Agora eles colocaram só para exclusivo, para deficiente físico, idoso. Estacionamento de motos. Então o cara já não tem mais aquela facilidade para estacionar nesse local aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mas a gente edita, junta mais alguns vídeos que tem aí. O pessoal coloca só esse. Praia de Ponta Negra. Hoje, dia 12 de outubro de 2021. O pessoal ainda tirando os peixes aqui. Os pescadores. E o pessoal chegando para o feriado.